O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região promoveu mais um TRT Comunidade. O evento aconteceu em uma escola de Porto Velho e milhares de pessoas participaram. Veja só. A ação foi realizada na Escola Oswaldo Piana, Zona Norte de Porto Velho, com cerca de 2 mil atendimentos em diversas áreas. A 12ª edição do TRT Comunidade é uma ação de responsabilidade social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, juntamente com mais de 25 parceiros, instituições públicas e privadas, que têm o objetivo de levar cidadania, concretizar a cidadania à população. Logo cedo, se forma um aglomerado de pessoas que procuram pelos serviços para agilizar os atendimentos, uma triagem mesmo antes da abertura do portão. É grande a procura para tirar os documentos pessoais, carteira de trabalho, 2ª via do CPF, título de eleitor, passe livre para idosos e carteira de identidade, que é o caso do Alberto, que ficou sabendo da expedição do documento e não perdeu tempo. Eu vim aqui para ver se eu consigo tirar a 2ª via da identidade, porque lá no centro é dificuldade para a gente tirar, e aqui seria melhor para a gente. Aqui está no bairro, mais fácil, aqui no bairro mesmo, e serve para mim e para os outros também, para toda a comunidade. A ação proporcionou às pessoas fazer um check-up na saúde, com a aferição de pressão arterial, conferir glicemia e vacinas. Fazer aqui o teste, teste rápido de tudo, também que é outra coisa importante também, né, da gente saber o que a gente tem. Também foram feitas orientações na área jurídica, sobre o direito do consumidor, direito trabalhista e direito previdenciário. As crianças foram orientadas sobre higiene bucal, no escovódromo instalado no local. Enquanto os pais procuravam por atendimentos, elas foram envolvidas com recriações pedagógicas. Legenda Adriana Zanotto